Nossa, essa luz aqui é da hora, velho, pra gravar vídeo, olha, olha como é que fica a imagem Fala família, aqui é o Breno Mariano, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Olha essa luz, velho, nossa, olha essa imagem, velho Gente, eu tô na casa do Biel, colemano Bem ou nem? Bem demais, e aí? Bem, bem Voltou de viagem Graças a Deus, mano Comprou muitos mimos? Ó, ó mimon Nossa, Deus do céu, olha isso Imagina isso aqui gravando um vlog Ai, meu Deus do céu Hoje eu vim aqui na casa do Biel, porque ele me chamou pra gravar Diz ele que tá com preguiça, né? Vai ficar me expondo Não, você tá com preguiça de gravar Eu vim aqui pra gravar e ele falou o seguinte Ah, velho, quer saber? Tô com preguiça O que que acontece? Eu já tenho quatro vídeos prontos E eu solto três por semana Ou seja, eu poderia gravar na sexta que eu tava de boa Você já tem uma semana inteira de vídeo pronto Já, mano, eu tô com preguiça agora, velho Tipo assim, eu queria descansar um pouco Porque na viagem eu só gravei, tá ligado? Dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada, né, mano? Resumindo, não sejam como Biel É, eu sou bem preguiçoso mesmo, olha lá Meu WhatsApp não para de chamar Ó, os contatinhos É bozão Então quer dizer que você tá com uma crush? Yes, sir É mesmo? Segredo, segredo Não vamos falar nada E aí, Biel? Esse óculos tem nome Qual que é o nome dele? Põe o chico-chá Põe o chico-chá Vamos ver o Biel de chico-chá Você coloca e você fala, ó Chico-chá Aí depois começa Chico-chá 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 Chico-chico-chá Chico-chá Chico-chico-chá Chico-chico-chá Ah, gostei, gostei, gostei O negócio é tão falsificado aqui, ó Você vai quebrar, Biel Você vai quebrar É, daqui a pouco quebra Se você fizer assim, ele quebra, Biel Calma, deixa ele aqui Chico-chá Gente Eu vou trollar o Biel Ele tá ali assistindo o vídeo do YouTube Eu vou ter que trollar ele, ó Slime Tem o quê? No vídeo do Justin Bieber Show B do Rio Em 4K, mano Que doido Caraca, velho Showzão Showzão, né, Biel? Nossa, até tirar o Chico-chá aqui, mano Nossa, tira o Chico-chá pra ver Que doido Põim, 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 põim Ai, meu Deus, vai cair, meu Vai cair Nossa Vai cair Isso é o quê? É o slime que eu ganhei? É o slime que você ganhou É o slime que eu ganhei Meu Põim Ah, meu slime Mas eu Usando contra mim Não, não é contra você É porque ele é da cor do seu cabelo Ai, ai, ai Nossa, meu Deus, só caiu todo Você já percebeu que isso aqui é da cor do seu cabelo? Dá pra juntar, não quer, não? Não, vou juntar, não, porque eu acho que gruda Entendo Entendo Você esqueceu que quando eu levanto, eu continuo subindo, né? Como assim? Como assim? Biel? Meu Deus, não, não Não, 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 não Chico-chá Chico-chá, chico-chá, chico-chá Chico-chá Nossa, que passinho que é esse? Passinho do sapo? Que coisa horrorosa Gente, eu vim aqui pro fundo da casa Porque eu tive uma ideia de trollar o Biel O que eu tô pensando em fazer? O Biel disse que tem uma crush Só que ele não me falou quem é a crush dele Então eu tô pensando em pegar o celular dele Achar quem que é a crush dele Não sei como que eu vou fazer isso Mas eu acho que eu vou ver pela conversa Já dá pra ver quem é a crush dele E vou pedir ela em namoro Vou pedir a crush do Biel em namoro Simplesmente Eu não sei se ela vai aceitar ou se ela não vai aceitar Mas eu acho que ele não vai gostar nada disso Porque ele vai ficar morrendo de vergonha Enfim, vamos lá Eu tô com medo Tá, mas primeiro eu tenho que tentar pegar o celular dele Sem ele ver Então vamos ver como é que ele tá lá agora Ele tava assistindo o YouTube Vamos ver se ele ainda tá vendo o vídeo no YouTube Ele tá ali Ele tá mexendo no celular Tá Ele tá mexendo no celular Então Vai ser difícil Então eu vou esperar agora ele colocar o celular do lado dele E eu vou tentar dar um jeito de pegar o celular dele E procurar a crush dele Sem ele saber, né Porque se ele vier pegando o celular dele Ele não vai deixar uma da mensagem pra crush dele Enfim, vamos lá Já deixa o like nesse vídeo Porque esse vídeo vai ser difícil Deixa o like aí, vamos lá Ai Ele tá mexendo no celular ainda Eu vou esperar ele soltar o celular E vou tentar pegar Ele soltou Ele soltou o celular Ele soltou o celular Ele soltou o celular bem ali, ó Agora eu tenho que dar um jeito de pegar Esse combo que eu vou pegar sem ele ver Ele pegou o celular de novo Ele colocou do outro lado Eu acho que eu vou pegar o celular dele Vou sair correndo Ai meu Deus, vai ser difícil Mas vamos lá Se você ainda não deixou o like, deixa Porque agora vai precisar Peguei Peguei o celular Peguei Peguei o celular Eu preciso entrar no banheiro Entra Tranquei a porta Tranquei a porta Ai Biel não vai dar Por quê? Biel Por quê? Agora eu vou descobrir, Biel Descobriu o quê? Quem é sua crush? Vou descobrir agora, Biel Olha aqui, galera Eu tô mostrando pra galera Biel, eu não contei pra ninguém isso ainda, mano Aqui, galera Eu acho que é essa Olha isso Amor Amor? Amor, Biel Quem que é amor? Não é ninguém, não Meu Deus E por que você apagou a conversa com ela? Não tem mais nada É... Não sei É, Biel Eu acho que é ela mesmo Eu acho que é ela mesmo Não é, não é eu Vou mandar mensagem pra ela aqui Não, 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 não Oi, amor Vem, não, sacanagem Mandei, oi, amor Mas que oi, amor, velho Vamos ver o que ela vai responder, Biel Biel, isso pode ser muito bom pra você, Biel Eu tô te ajudando Ajudando por quê? Porque você não tem vergonha de pedir ela em namoro Então eu vou pedir pra você Mas o quê? Eu vou pedir ela em namoro pra você Calma, Biel, ela tá digitando, ó Digitando Oi Ela respondeu, Biel É, Biel Se você não abrir essa porta em cinco segundos Ah Eu vou acabar com você Não, Biel Você não vai fazer Cinco Tudo bem? Ela mandou tudo bem, amor Ó, Biel Você me chama de amor? É porque eu tô conversando com seu amor aqui, ó Três Joia Dois E você? Um Mandei mensagem Ai O que você tentou fazer? Eu tentei abrir a porta Meu Deus, Biel Não tem como Essa porta é muito dura Calma, Biel Vai dar tudo certo Pode ficar tranquilo Não, não Pode ficar tranquilo, ó Não vai dar certo, Bril Dá no celular Tudo bem Não Eu queria confessar Não, Bril Uma coisa Bril Biel, já era Eu queria confessar uma coisa Biel, pensa comigo Que? Se ela aceitar Vai dar tudo certo Mas é porque não vão pedir namoro, Bril Sério? Não Agora já era, Biel Eu já comecei a conversa Agora tem que terminar Não, não Sinto muito, Biel Bril Oi? Se conhecendo só Vocês estão se conhecendo só? É Ah, Biel Eu sinto muito, ó Confessar? Como assim? Fala? É agora, Biel Não, Bril É agora Bril É agora Para, Bril Eu tenho que pedir, Biel Para Bril, para, Biel Não, na moral, mano Não, sacanagem, Biel Você quer namorar comigo? Não Não Vou mandar, vou mandar, Biel Não, não Para, mano Na moral, Biel Tô quase mandando Não, manda Biel, eu sinto muito, Biel Não Bril, você não mandou? Mandei Eu acho que nós sabemos que a Brilhada tá bom, Biel Não Biel, não Biel, não vale Biel, você tem que deixar as coisas acontecerem Não, sai Biel, você tem que deixar aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Sai, sai, sai Pedi ele em namoro Você tá quebrando mesmo Biel, já era Não era eu que eu mandei a mensagem É o Brilhada que pegou meu celular, velho Mentira 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 Eu não ia aceitar, Biel Foi o Brilhada que pegou, você tá gravando o vídeo Mas ela tava quase aceitando Não tá aceitando não, Brilhada Apaguei a mensagem Não, ela apaguei Mas por que você apagou? Não, ela apaguei Não, ela apaguei Não, ela apaguei Biel, você já imaginou se ela aceita? Não, não Ela é sua crush, Biel Deu pra perceber que ela é sua crush porque tá escrito amor Ela tá digitando aqui, ó Ela tá digitando? Digitando? Eu ia aceitar? Biel Você sabe o que isso significa? Ela ia aceitar namorar com você, cara Não precisa Ela ia, Biel Ela acabou de falar Ela não tá acreditando Eu ia aceitar Ela mandou até uma carinha triste, Biel Ela tá triste agora, Biel E agora? E agora, Biel? E agora que você acabou com tudo, né? Não, Biel, eu não fiz nada Não Eu tentei te ajudar e você viu que ia funcionar Ah, ela continua digitando Ela tá digitando de novo, ó Pena que é brincar Não, Biel Pena que é brincadeira? Biel, sacanagem Eu acho que... Não, olha o que você fez Não, sacanagem, velho Biel, olha pelo lado bom Mano, tem meses que a gente tá conversando Meses Meses Sabe que são meses? São mais de 30 dias Olha pelo lado bom, Biel Ela ia aceitar namorar com você Ela gosta de você Nossa, e agora que ela não vai aceitar? Quem disse que ela não vai aceitar, Biel? Você pode muito bem chegar pra ela agora e falar assim Era verdade sim Brincadeira, o Breno tá mandando mensagem Brincadeira, é verdade sim Ai, meu Deus do céu Não, não, não Não, mas foi legal Agora eu descobri quem que é sua crush Tchau, tchau, tchau Onde você vai? Acertar as coisas, né? Você atrapalhou É, galera, não Pelo menos a gente descobriu que ela realmente gosta dele Então, Biel, sua crush gosta de você Vão? Vão aonde? Na casa dela, né? Você vai na casa dela? Você vai ter que falar com ela o que você fez Gente, a gente vai lá na casa dela então E eu vou gravar nos stories pra vocês Pra gente ver qual vai ser a reação dela Enfim Pra vocês aqui no YouTube Beijo Agora quem quiser ver como é que ela vai reagir Entra lá no meu Instagram que tá aparecendo aí É nóis, valeu Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau